Eu sou filando. Eu sou, eu sou filando. Eu sou filando também, agora eu sou. Eu gosto do ser humano, mano. Quer dizer, depende, né? Se for a calô com o cara, não gosto não. Fala aí, gudei aí primeiro. Tô zoando, tá louco? Eu não gosto mesmo, eu não tô zoando não. Calangó, o G.pinto05 fez a seguinte pergunta. Tem uma amiga minha que assumiu que gosta de mim e pensa em tentar algo sério comigo. O que eu faço? Mano, não armava não falar o nome do rapaz, sei lá. Ah, ele não falou nada sobre isso, mano. Não, né? Mas o verdadeiro nome dele é Alcapônica, mano. Não, mas, mano, vai que ele mandou de propósito, que aí agora ele só manda esse vídeo pra ela e fala assim, ó, aqui minha pergunta aqui no vídeo desse cara. E aí a amiga vai falar, ah, entendi, pô. Qual que foi a pergunta minha? Tem uma amiga minha que assumiu que gosta de mim e pensa em tentar algo sério comigo. O que eu faço? Sei lá, mano. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Se vira, mano. Não, mano, mas qual que é o contexto? Tipo, nós não sabemos se ele tá afim dela. Mas nem tão. Nós não sabemos se ele quer o bagulho sério. Normalmente é o contrário, né? O cara curte a amiga dele e ele cai na friendzone e não quer falar. Nesse caso aqui, a amiga dele gosta dele. Aí tem aquele... Ele que não quer? Não, eu não sei se ele não quer. Ele não sabe o que faz. Então, deu a entender que ele não... Ah, ele não sabe o que faz? O que eu faço? Eu acho que ele perguntou essa. Vale a pena ele arriscar a amizade que ele tem por ela? Ah, entendi. Cara, assim, eu acho que se você tá questionando se vale a pena arriscar pela amizade, talvez não valha a pena, porque talvez seja mais uma amizade no seu ponto de vista e não no dela. Porém, pra ela isso talvez seja frustrante, porque ela gosta do C e já assumiu o B.O. e talvez essa amizade não fique tão forte, porque depois ela não vai se sentir mais tão à vontade pra falar com você, porque ela falou pra você que tava afim e talvez você não esteja afim. Pode falar isso. Eu acho que se os dois forem maduros o suficiente, dá pra manter uma amizade, porém a gente sabe que não é assim que acontece na maioria dos casos. É difícil. Então, é meio foda. Putz, eu acho que, mano, se você tá pensando, se você tá cogitando a possibilidade de não ter um bagulho com ela sério, talvez você não esteja tão afim. Mano, mas como ela é sua amiga, provavelmente você já conhece ela bastante e você sabe que ela pode ser uma pessoa legal pra você. Então, às vezes, vale a pena sim. Não sei. Vai de você, mano, pensar se vale a pena dar uma chance pra esse bagulho ou não, mano. Sei lá. Pra mim, você já tá no lucro, tio. Você já passou da pior fase. Eu acho que ele tá no lucro também, mano. Tá no lucro. O fato de você ter a amiga sua assumindo que gosta de você é porque ela achou você um cara da hora. E é amiga. Se é amiga, mano, vocês já se entendem, tá ligado? Vocês já gostam de uns bagulho parecidos. Vocês já conversaram bastante sobre várias coisas, né? Vocês já se conhecem bastante. Então, mano, sei lá. É mais da relação de vocês, mano. Infelizmente, não podemos tomar essa decisão por você. Na real, que eu vou tomar agora, então. Fala pra Luzap assim, vamos jogar um pibolim e aí... Você paga um sorvete pra ela? Você paga um sorvete pra ela? Não, não, não. Sorvetinho de flor. Começa certo. Racha é meio a meio. Rachar o bagulho? Não, é. É justo. Apagar o caralho. Justo. Mas é um sorvetinho de flocos, pelo menos. Sorvetinho de flocos. Casquinha mesmo, três conto. Três conto, né? Daqui porque quando eu pago um negócio com um sorvetão caro pra caralho, o bagulho não dá certo, prejuízo. É, não. Tô brincando. Não tem porquê. Tô brincão. Tô brincando. Tô brincando.